Boa tarde, meninas! Tudo bem com vocês? Gente, estamos indo pra igreja limpar, tá? Que Deus abençoe a sua vida Espero que vocês estejam gostando dos vlogs Hoje, gente, eu não ia gravar o vlog Mas como não tem vídeo pra hoje Eu tenho que correr pra gravar, tá bom? Vocês são acostumados, né? Com os vídeos, né? Marido me manda Ai, que delícia Gente, eu amo isso aqui Lá eu mostro pra vocês o que é Ver se vocês gostam Então, meninas, acabei de chegar na igreja E aí, gente, tá tão clara assim O doce, gente, é esse aqui, ó Pensa num doce que eu amo Amo, sempre gostei Acho que eu era novinha e morava na Caio Vovó Ó, gente, ó Por fora é tipo um Tipo aquela Aquele coisa de sorvete Aquela casquinha de sorvete, ó E por dentro Vocês conhecem aí, gente Aqui eu conheço como panelinha Eu chamo panelinha Por dentro, gente Ó, tem bananada Doce de banana Isso me lembra a infância, gente A infância Amo demais Demais, demais Aí, ó Hum Muito bom Olha quando o Thiago vai na Na venda que tem, né? Na vendinha Que tem Sempre traz pra mim Mas, gente Antigamente era mais barato Você comprava uma caixinha Com cinquenta Por catorze Por sete Noventa e nove Oito Dez Hoje em dia, gente É vinte e cinco Uma caixa com cinquenta Eu falei que eu vou comprar A cada dia desse Vinte e cinco Ou trinta reais Uma coisinha Aí Ele vende cada um Por um e cinquenta Acho caro, né? Já comprei por cinquenta O vental Bebezinho tá aqui Hum Mamãe Já merendou na escola, gente Aí Vim com ele Pra limpar a igreja Falei com ele Aí comprei um salgadinho Pra ele comer Enquanto eu limpo a igreja Ó, meninas A igreja tá assim, ó Olhando assim Tá ajeitadinho Mas tem que passar Pano em todas as cadeiras Tem que passar Tirar poeira Lá no Pupo também Tem que tirar poeira E é isso Ó, eu falei assim Gente, eu Não tem vídeo pra hoje Sexta-feira Então esse vídeo Se eu conseguir gravar ele Até o final, gente Vai a tempo real Se não, vai domingo Hum E é isso, gente Beijo Se eu correr aqui Pro serviço A igreja tá em obra, gente Ó Só no tijolo Vou pegar o Mop Que tem um Mop bom, gente Pensa no Mop bom A gente já suba pra lá Vou lá pra dentro Com o Mop Com água sanitária Desinfetante Paninho E é isso, gente Bora trabalhar Eu quero trabalhar Pro meu senhor Levando a palavra Com o amor Quero eu cantar e orar E ocupado eu quero estar Assim na casa do senhor Trabalhar e orar Menino Você vai cair daí Menino Gente, do nada Você não tava lanchando Então, Lucas Desce que as meninas Não gostam desse tipo de coisa Não Desce Na seara e na vinha do senhor O meu desejo É orar E ocupado eu quero estar Ser na vinha do senhor Gente, pensa em algo que eu amo fazer Cuidar da casa de Jesus Amo Na nossa casa, né? Nossa casa espiritual Que é a igreja, né? Jesus mora no nosso coração E está conosco aqui também, né? Todos os dias Em todos os lugares Que ele esteja com você Né? Tomando conta da tua vida Da tua casa Da tua família Em nome de Jesus Tá bom, gente? Tá bom Passa lá em casa, Jesus Minha avó ama o senhor Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura É cura a minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura A casa é sua É tua, é tua Vai na minha casa Gente, olha isso Vou correr aqui Que ainda tem que ir pra casa Ainda tem que ir pra casa Ajeitar lá E vamos que vamos Não vamos desanimar não, né, gente? Pode estar acontecendo, né? O mundo pode estar caindo ao seu redor Problemas e situações Que te fazem parar Te fazem hoje mesmo, gente É um dia que eu falo pra vocês assim Eu tô aqui pela graça Tô gravando pra vocês pela graça Tô vindo a casa do senhor Limpar a igreja pela graça Já levei água e tô na escola Já busquei e tô na escola Pela graça Mas é a graça do senhor Né? Ela nos, né? Nos renova na nossa fraqueza Então a gente vive pela fé Pela graça Tá, gente? Eu vou limpar aqui Depois eu mostro pra vocês Tudo bem, bem Eu amo você Tchau 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 Meninas Agora tá tudo limpinho Todo cheirosinho Gratidão a Deus Aceitando tudo Ali também, ó Limpei as portas Jogamos água ali E é isso A gente agora Chegou a voltar Pra lida, né? Já trabalhamos Nossa área do senhor Agora vamos voltar pra casa Ajei a vida E daqui a pouco, né, às sete, né Essa igreja tá cheia, gente Vocês tem que ver de sexta-feira Tem dia que tem que pegar a cadeira Porque essas cadeiras aqui, ó, não dá Não dá Tanta gente que vem adorar o Senhor Ai, é isso, gente Ainda vou centrifugar um pouquinho de roupa Que eu deixei lá Eu tava conversando com o Thiago, gente A gente agora vai lavar a roupa Eu, né, decidi que vou lavar a roupa Às segunda e às quinta Tá bom? Não, porque sexta Porque não sexta? Porque, gente, sexta hoje, né É o dia corrido, tipo, hoje pra mim é um dia muito corrido Então Seis horas a gente sai pra buscar os irmãos Vocês sabem o projeto que a igreja tem A igreja tem uma van e busca as pessoas em casa Os irmãos acamados Deficiente visual, aqueles irmãos que não podem andar E Thiago é responsável Por buscar e levar Então, hoje, seis horas da noite A gente tá saindo de casa Daqui a pouco, gente, são quase três horas Então, eu tenho três horas pra terminar De organizar as coisas lá em casa E seis horas da noite A gente sai pra buscar todo mundo Então, busco os irmãos E são distâncias longe, né Aqui no bairro não, tá Em outros bairros E a gente faz com amor, né O pastor tem esse projeto Ninguém cobra nada Não cobra um centavo pra gás Nada, 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 nada É custo zero, né Caso chega assim Ah, eu quero abençoar, né A Kombi Eu quero dar Quero pagar, né Porque aqui, gente Só pra encher O gás, né Que fala a botija de gás É 80 reais, gente Pra encher ela Então, vocês imaginam O quanto que a gente roda A gente busca, leva Busca, leva E, gente, três vezes na semana Esse busca e leva Busca e leva E aí, gente É isso Aí eu tenho que sair cedo de casa Entendeu? Aí eu falei Tipo assim Aí alguns vão falar A gente quer abençoar Com gás A gente aceita, né Glória a Deus, né Mas o pastor Ele não cobra Pra fazer essa Né Esse Ó o que a Itô fez, ó Veio aqui, ó Tombou a A toalha da mesa Esse projeto aí Que Deus colocou Gente, nós somos Uma das poucas Igrejas que tem o transporte Pra levar e buscar os irmãos Acho que é a gente Daqui Do nosso lado Aqui do bairro aqui Acho que é a gente Mais duas igrejas Ou mais uma igreja só Então não é fácil, né, gente Vocês sabem que tudo hoje é caro Então gás, então Meu Jesus, caríssimo É De NB que fala, né Então é isso Gente, agora tô indo pra casa Eu pedi Caleb Eu deixei Caleb lá em casa Ele foi lá em casa Ele tava lá em casa Almoçando E ia voltar pro trabalho Aí eu falei com ele Caleb, lava a louça pra mim Fazer um favor Ele, ah, Mário Eu vou lavar sim Porque, gente Ele não faz questão Ele lava Sempre que eu faço, ele lava Então vamos ver se ele lavou Tá Então se Caleb lavou Já tá meio caminho andado Que aí agora Eu já vou pras roupas Já vou começar A centrifugação É pouquinho, gente A maioria eu centrifuguei ontem E já tá tudo seca Porque agora eu tenho a centrifuga, né Deus é fiel, né Irmã Joyce me abençoou Com a centrifuga Se você perder alguns vídeos aí Vocês voltam lá atrás Que vocês vão ver Que eu fui abençoada Com a centrifuga Pela minha amiga Joyce, né Amiga e irmã em Cristo Então, gente Eu tô procurando minha vaiana, gente Porque eu não sei onde eu botei Então Deus é fiel Né Aí Eu tenho só um pouco de roupa Na máquina Pra centrifugar Num tanquinho Aí eu vou enxaguar essa roupa Torcer um pouco Porque eu não coloco A roupa Eu torço onde colocar Na centrifuga E Plim, gente Vou colocar na corta E vou lavar a cabeça Vou lavar meu cabelo Vou tomar um banho Aproveitar Graças a Deus Que o sol Olha, gente Essa parede amarela Então clareia mais ainda Gente, eu amo amarelo Amo Vocês lembram lá Que na antiga casa Né Onde minha sogra mora Agora Troquei de casa com a minha sogra Se você caiu de paraquedas aqui Eu moro na casa Que era da minha sogra E minha sogra mora Na casa que era minha A gente mora Eu desci E ela subiu E vocês lembram Que minha parede Era amarela, né, gente Amo amarelo Meu corredor era amarelo Amo amarelo Acho que é uma cor Tão alegre Tão vibrante, né E aí vocês estão vendo aí Que o sol esquentou Então se o sol esquentou Então esquentou um pouquinho a água Como vocês sabem Eu não tenho chuveiro elétrico Eu não uso chuveiro elétrico E aonde a caixa é hoje Que é a nossa Na nossa nova casa Não pega sol na caixa D'água Vocês imaginam Água congelante Muito fria Aí falei com o amor Vou aproveitar Que a água deu amor O Thiago falou Que não deu não Isso é amor Não deu amor nada não Porque onde que ela tá Não pega Mesmo estando com sol Não pega sol nela Ah nós estamos com esse projeto aí Todo ano a gente tem esse projeto De colocar um chuveiro elétrico Ele me promete um chuveiro elétrico Todo ano Todo ano ele me promete Chuveiro quente Faz maior saúde Faz maior saúde Um chuveiro elétrico Tchau Pronto, meninos, meninas Cheguei em casa, gente Graças a Deus, ó, como eu falei Caleb lavou a louça, aleluia Glória a Deus Loucinha lavada, agora eu vou 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 enxaguar Mas o roupa que tá ali, pra botar na corda Pra me cuidar de mim, gente Tentar reagir, tomar um banho Lavar a cabeça Em nome de Jesus, que negócio tá feio Olha, parece um sol Hoje Nem aqui eles abriram Pronto Aperto Tem que molhar a plantinha E é isso Aqui ela tá me abençoada Coloquei um plástico em cima dela O Maria precisou fazer trabalho Aí tinha que levar O trabalho em alguma coisa Que não quebrasse, né Aí pegou o saco e levou Mas eu vou comprar uma Uma Capinha pra colocar nela Tá aqui também que eu usei ontem Ó o tanto de roupa que eu lavei, gente Ó Tudo eu lavei ontem, ó Cê trifuguei E, gente, ontem à noite Cheio hoje de manhã Já tava tudo seco Já posso até tirar Ó, lá também tem as roupas de As roupas de futebol Ó a bagunça de bicicleta, gente Ó, bicicleta de calé Bicicleta de tamires Tudo embolado aqui, gente Porque fica lá dentro da casa Minha cunhada Minha cunhada tá aí hoje Né, culi Ó só Olha aí a minha cunhada Culiquinha Falou Eu com as meninas Culiquinha Ó, gente Essas roupas aqui, ó Roupas de futebol do marido Aí, ó Aí Cheiroso, gente Ainda fui usar ainda É amaciante Que ele é amaciante top ainda Vê se esses homens merecem Cada um tinha que levar Pra suas esposas Lá vai aí, Dayana Ó, manda você ir levar Pra você lavar Na sua máquina Aí diz que É só os Vou chamar eles É, diz que só os Técnicos Sei lá Os líderes lá Do coisa Então, Thiago É um deles São três Aí só eles que levam Tá errado Cada jogador Tem que levar um dia Mas é que Tem compromisso, né Tem jogador Que tem compromisso De devolver direitinho Tem outros que eu não sei Ele tem compromisso De devolver todas as peças Aí, resumido A bomba que lavou, né Tá lá limpinho Já tá Pra ser amaciante Aí agora eu vou enxaguar Aqui, ó Tem umas roupas aqui na máquina Vou enxaguar Ai, gente Eu falo assim Não reclamo não O único lazer que meu esposo tem É o futebol Hoje domingo Com os amigos, né A maioria da igreja Tem uns amigos também Que não são da igreja Só pra ele distrair Ele merece Coitada Só trabalho, trabalho, trabalho Igreja, igreja, igreja Tem que distrair a cabeça também Ele fala comigo Mô, vai distrair Sai, vai na casa De suas amigas Eu que sou estranhona, gente Gosto de ficar só na minha casinha Não que eu não tenha amigas Eu tenho muitas amigas Graças a Deus Mas E tenho vocês, né Ah, eu tenho vocês também Que eu fico aqui, ó Na minha casinha Conversando com vocês Tá bom, tá bom, minha? Tá bom Gente, beijo Deixa eu correr aqui Que eu vou tirar essas daqui E vou colocar Que eu centrifugar aqui Vambora Ainda vamos olhar as plantas ali, ó E é isso Vambora Oi, meninas Bom dia, gente Hoje é outro dia Eu tentei gravar ontem Sexta-feira Mas não deu, gente Gravei pouquinho E aí nós vamos continuar agora Tá? Já iniciando o vídeo Pedindo pra vocês Orarem muito pela minha avó Tá? Muito, 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 muito Só orem, tá, gente? Orem demais Pela vovózinha da Mara Rosa Tá bom? E é isso Vamos continuar Vambora aí Continuar o vlog Eu preciso trabalhar Eu preciso Distrair minha cabeça, gente Senão vou Ficar mais maluquinha que eu sou, né? E aí, gente Hoje eu quero fazer o quê? Hoje eu quero Hoje eu quero Carmoço de pão É... Acabei de tomar café, gente Tô aqui com meu cafezinho com leite, ó É... Hoje eu quero Vou lavar Quero não Vou jogar água na cozinha Tá bom? Eu tô sem rodo, gente Tô sem rodo Mas eu preciso Jogar água na cozinha Porque o piso Ele é preto Tá vendo, gente? Então se você não lavar Ele fica todo luxo Ó Tá vendo? Aí eu vou jogar água por baixo Assim Vou jogar E vou aproveitar Já vou engatar aqui na louça Vou limpar a louça Vou levar o cooktop Vou ficar Vou ajeitar a minha cozinha aqui Tá? Ontra eu troquei a toalha da mesa Então só vou limpar a mesa aqui Aí quero passar um pano lá Nas minhas fofurices Aqui, ó Quero passar um paninho aqui por cima Né? Que vocês estão vendo aí Que tem tudo aí, ó Tudo É oxigenar É acetona É um fone Coisas que não é pra ter aqui É remédio É cortador de unha Vocês estão entendendo? É um xadrez Que eu nem sei pra que é esse xadrez, ó Tá vendo? Tudo por aqui Que não é pra tá aqui E tem esses temperinhos, ó Que ontem a Maria foi na... Não sei, ó Eu pedi ela pra trazer pra mim, ó Esse aqui é... Tempero pra feijão, ó Tempero pra feijão Sempre com um pouquinho mesmo, gente Eu dou 10 reais a ela E ela faz sempre isso aqui, ó Sempre traz um pouquinho De tempero pra feijão Dois e pouco tempero pra feijão Ó Dois e pouco de páprica defumada Ó Um tantinho bom, tá vendo? Não fica a paz A gente vai lá e busca mais E 5 de realço de alho Realço de alho Ele é mais caro Mas ele é maravilhoso, gente Eu não fico sem, não Tá? E é isso Guardar os temperinhos Aí eu vou dar a limpeza Depois eu vou guardar os temperinhos No lugar Ai, gente Tô doida pra comprar aquele Porta temperinho de bambu, né? Tão bonitinho, eu acho Mas por enquanto Tô continuando com esse aqui, ó Que é a Andressa Do lado da Andressa A Andressa Santos Se vocês acham melhor, sim Mandou pra mim Ela tem canal E o canal dela, gente Se vocês se inscreverem no canal dela Vocês vão amar Se vocês forem lá Fala que veio aqui do meu canal Ela me deu vários Vários presentinhos E que eu tenho aqui em casa Entre elas tem esse porta tempero Que eu tô querendo comprar, gente Uma tinta rosa Pra tentar pintar É a tampinha Que as tampinhas são vermelhas Esse daqui, gente, ó Aqui, ó Esse da frente, tá vendo? Mas aí tô pensando Que a coisa eu não sei Acho que eu vou comprar o que Agora eu tô querendo Desse daqui, ó Já viu desse daqui Mamei a nozinho? Então Tá gracinha Mas é isso Vambora trabalhar Que senão eu começo a falar Sem parar Aquela gaveta Que guarda todos os trecos É essa aqui, ó Tudo vem cá pra dentro É... Vou começar a falar sem parar E não vou fazer nada Tá bom, gente? Então vamos continuar aqui Agora eu vou É... Hoje é sábado, né? Ontem foi sexto Hoje é sábado Lá fora tem um som bombando lá O meu também tava ligado, gente Tá? Tava com o somzinho ligado aqui, ó Ó Pra espantar a tristeza Espantar as angústias As preocupações Aí liguei o radinho Só que aí o Thiago foi Ligou lá fora Eu fui desliguei esse aqui E vão cuidar da vida Tá? Vamos nessa So cliché I see the sparks you throw My way I know your name is written on everyone's mind Your hope show is captivating me But... It's burning right there in your eyes But when you got... This whole thing I like the way you look And... 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 How about we just go with the phone Now you know I feel it too But... I don't think this Could be Something that becomes A... Thing Maybe just for tonight In your eyes In your eyes This is empty This is empty This is empty This is empty glass empty How about I get another drink, baby Drink, baby Okay, I get it You got fire burning, fire burning Right there in your eyes Our hearts beat To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night Wanna dance to the night Call the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna... We're gonna be Two hearts running wild Now the morning Is the afternoon We lay awake in bed The night's so loud As the hours pass We're gonna do it all again We wanna chase the night Wanna dance to the night Pour the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop Never sleep, never stop As we shout from the top As we shout from the top We're gonna... We're gonna be We're gonna be We're gonna be We're gonna... Two hearts running wild We're gonna be And we're gonna be